Salve parceiro beleza que falou Marcos bem-vindos a mais vídeo aqui no canal também com mais vídeo dessa vez tô aqui no MS2 e hoje para mais um vídeo é na nossa série vida de cobrador dessa vez tô aqui com esse Buscar Urbanus Plus tá aqui na skin da Penha Rio essa skin é lá da página skins cariocas eu vou tá deixando o link dela aí na descrição tem essa aqui e várias outras skins lá do Rio de Janeiro beleza então quiser conferir o link vai ter na descrição hoje a gente vai tá fazendo a linha 114 aqui beleza aqui na cidade de brigadeiro e eu resolvi gravar aí com horário um pouco de movimento né nem tanto meio-dia aí a gente vai pegar um pouco da BR também acelerar o busão então vamos ver aí como é que a gente vai se sair beleza então tá aqui o busão bem top Urbanus Plus 1999 top vou entrar no busão mostrar ele por dentro então tá aqui o interior do busão tá ali onde que a gente vai trabalhar o busão três portas elevado no meio banco preferencial o tamanho normal né padrão tá isso aí vamos aqui o nosso lugar aqui onde que a gente vai trabalhar deixa eu abrir a janela aqui já tá aberta beleza tem um ventiladorzinho aqui que tá fazendo bem muito calor mesmo e só vamos eu não configurei o letreiro ainda deixa eu ver quanto tempo que falta para a gente sair ó o nosso horário de sair é meio-dia e meia meio-dia e 30 agora são meio-dia e 27 eu tenho que lembrar de eita beleza né eu tenho que lembrar de mostrar o letreiro o a tabela de horário para vocês na hora que eu chegar lá para ver se a gente chegou no horário certinho tranquilo deixa eu ver aqui beleza um minutinho tá suave configurar e configurar itinerário aqui saindo aqui do terminal centro sentido grau shopping opa vamos prestar atenção aqui para gente cobrar o bilhete tudo bem beleza ninguém quis vambora se embora deixa eu ver aqui beleza um minutinho tá suave só vamos então quem curte a série aí fortalece com o like beleza para ajudar aí na divulgação do vídeo e do canal é novo por aqui seja muito bem-vindo de novo toda segunda quarta sexta e sábado às 19 horas eu salvando e alguém para entrar aqui acho que tem é não tem beleza Aí, esse amafo aqui demorou, hein? Esse aqui é o Urbanus Plus do PEC do RKC, do PEC Buscar do RKC, se quiser baixar o link vai estar na descrição, e esse daqui é o mapa Brigadeiro 1.0, o link também vai estar aí na descrição pra quem quiser baixar, beleza? É nóis! Deixa eu ver aqui, estamos no horário certo, aqui a máxima é 50km, deixa eu maneirar aqui então no pé. Bom, parece que aqui ninguém vai entrar, mano, mas eu vou parar, né? Ah não, tem uma pessoa, aí se eu tivesse passado direto, tem duas. Ah tá, você me entrega o dinheiro, não fala nada, né? Beleza, deixa eu tentar adivinhar com o bilhete, deve ser esse, não é não? Deixa eu ver 1,70, não é não? Aí, 1,20, me deu 5 reais, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 1, quanto que me deu? 5, 5, que isso cara, peraí, errei as contas aqui, bilhete é 1,20, 1,30, 40, 50, 60, 70, 80, 2, 3, 4, 5, e aí meu filho? A conta tá certa, tá não? Deixa eu dar ele 10. Ué, não sei porque ele não tá pegando, será que eu tô fazendo a conta tão errada assim? Entendeu? O que pegou foi esse bilhete, 1,20, 1,30, 1,40, 1,50, deixa eu dar uma moeda de 50, aí Ficou 2, 3, 4, 5, ah tá, tava fazendo as contas erradas, beleza Ou ele que tava me trolando mesmo, mas ok Opa Só vamos Matemática tá como? Já trazendo um pouco aqui, então já dá pra gente dar uma acelerada Aqui no centro dá umas travadas, na hora que tá carregando os objetos Sai, deixa eu ver Sai, deixa eu ver E aí 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 Ninguém tá falando nada, né? Beleza O pessoal da cidade aqui é Cara fechado, hein? Tchau, tchau. Tá ok. Oi, tudo bem? Tudo bem, finalmente alguém... Bilhete diário, por favor. Bilhete diário, toma um real de troco. Ah, finalmente alguém conversou aqui, né? Alguém sabe falar. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá. Olá. Tudo bem? Curta distância, cara. Não é esse? É esse, então. Foi mal. 1,70, 1,80, 1,90, 2, 4, 5. Tchau, obrigado. Lembrando que eu não estou usando a legenda, né? Vamos lá em cima. Vai estar dando um pouco de dificuldade na cobrança. Nós vamos virar à esquerda aqui. Agora vamos pegar um trechinho da BR ali. Só espero que esse caminhão não vai para o mesmo lado que a gente. senão não vai dar para acelerar, não. Não vai dar para acelerar, não. Vai para a direita, que beleza. Vamos ver se o busão anda agora. Então, vai dar para a direita. Ah, tem um caminhão puxando a fila ali na frente Se eu não me engano aqui é um ponto de ônibus Os pontos aqui não tem sinalização Só não sei pra onde o pessoal vai aqui, né? Mas ok, ó E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Bom demais quando não tem trânsito atrapalhando, né? Aí vai, a gente roda aí na BR tranquilamente. Com o nome de vinho, não dá nem pra vir, né? Mas nós temos que entrar aqui. Vamos para uma cidadezinha no interior. Vamos lá. 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 chegamos aqui numa cidadezinha aqui né num distrito só não deu para ler a placa lá o nome se alguém souber o nome desse cidadezinho aqui deixa nos comentários aí se alguém conseguiu ver a placa ali E aí e deixa eu dar uma olhada aqui não até que estamos no horário certo desse aqui esse que a gente vai estar atrasado o seu todo mundo ninguém para subir então vambora E aí E aí E aí e agora nós vamos sentir no graal agora e eu curto fazer essa linha aqui que a gente pega uma br acelera bem é só é ruim quando a gente encontra um trânsito na br né aí é complicado E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu ver se tem alguém no ônibus. Tem. O ponto é aqui, mas não tem ninguém para descer e ninguém para subir. Então vamos embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Formando uma fila aqui na frente. Até que hoje o trânsito não está tão lento não. Tem dia que está pior. Tem dia que está pior. Esse pessoal descer no meio do mato, hein? Tchau, tchau. 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 Que é o cruzamento que vai para a mesma cidade que a gente saiu. O cruzamento aqui também chega lá. E a gente vai reto aqui Sentido grau, o grau já tá próximo Só uma curvinha pra direita aqui E a gente chega lá Ou pra esquerda Tem que ter um outro ônibus ali fazendo linha O busão tá segurando os carros aí Grau tá logo ali Tem alguns ônibus rodolviários ali Tem um urbano também A gente vai acerto aqui pra saber onde que é que eu tenho que encostar A minha última Chegamos junto com a linha 111 E chegamos Deixa eu mostrar a tabela aqui Chegamos 2 minutos atrasado Não dá nada não Isso é dentro da tolerância Então, abrir a porta de trás Pra galera descer Ela deu até ok na tabela Tá isso aí rapaziada Chegamos aqui no nosso ponto final Grau, shopping Outra linha tá até saindo já 11 minutos É, 11 minutos Linha 111 Daqui 5 minutos A gente sai Beleza? Mas eu vou ficando por aqui Quem curtiu o vídeo Fortaleça aí com o like Se não for por aqui Seja muito bem-vindo Espero que curteu os vídeos Tá isso aí Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu, foi nóis Fui